Bem, hoje nós temos um unboxing muito especial Que vem a ser esses Random Layers aqui Que foram o volume 1 Lançado no Japão pela Takara Tomi naquelas máquinas Gacha Sabe aquelas maquininhas em que você põe uma moedinha, gira e cai um prêmio pra você Isso é aleatório, né? Aqui a coleção tá quase completa Tá faltando só um Spriggan rosa Mas de qualquer maneira, vamos pro unboxing Então tá aqui, eu vou começar pelo Ragnarok verde Ele vem nesse plástico junto com os adesivos e o código e tudo mais Então não é bem um unboxing, é mais pra desempacotar mesmo Vamos tirar aqui Então aqui vem a cartela de adesivos Vem a cartinha com o código Tem um manualzinho Mostrando todos os que vem no volume 1 Nós temos aqui um Valkyrie E também com as instruções pra colar os adesivos Temos o Spriggan O Ragnarok O Kerbius E o Layer raro da vez Que é o Chaos Mostrando onde coloca os adesivos É uma checklistzinha só pra gente saber Aqui que vem o Random Layer Volume 1 Aqui nós temos o Layer Ragnarok Verde É um verde transparente Isso aí meio esquisito, mas tudo bem Aí embaixo nós temos os dentinhos E é isso aí Tá aí o Ragnarok Próximo Layer Kerbius Eles vêm com umas cores diferentes Bem bacanas Gostei muito das cores Principalmente do Kerbius E do Valkyrie Então aqui no Kerbius nós temos a cartela de adesivos Mostra que vem com o Kerbius Bonito ser azul com preto Acho que vai ficar bem bacana A cartinha com o código O manualzinho, né? Pra colar os adesivos E o Layer Tá aí o Layer é um Kerbius azul Muito bonito É um azul bem transparente Muito bonito mesmo E claro, embaixo os dentinhos Bacana Aí o Segundo Layer O Terceiro é um dos que eu mais queria Que é um Valkyrie branco Cara, falam muito bem desse Valkyrie Eu quero testar ele essa semana aí Pra ver o que que Porque ele é tão bom Dizem que ele é mais resistente e tal Os dentinhos dele são mais resistentes Então Aí a cartela de adesivos O cartãozinho com código O manualzinho E o Layer É um Valkyrie branco Muito, muito bonito Malhando nos dentinhos Os dentinhos do Valkyrie são bem pontiagudos Dá uma Beyblade de ataque Então ele tem que ter mais resistência Então tá aí o Valkyrie branco E claro O que Era a versão rara dessa vez Chaos Que é um Layer novo E exclusivo Dessa coleção Aí a cartela com os adesivos Cartão com código Manualzinho E vamos dar uma boa olhada nesse Layer Ele é inteiro preto Tem vários detalhes Como você pode ver no reflexo Embaixo ele é branco Ele é muito redondo Ele é um Layer pra resistência Então ele é muito redondo O problema É que os Layers de resistência Normalmente tem dentinhos muito ruins E eu não ouvi coisas boas A respeito dos dentinhos do Chaos Como você pode ver São dentinhos bem baixinhos E bem quadradinhos Tornando a Beyblade muito fácil de explodir Mas de qualquer maneira Ele tá aí E eu tenho isso aqui pra coleção Tá aí o Chaos Vou colar os adesivos E aí eu venho mostrar pra vocês Como ficou depois o resultado Depois de muito tempo Tentando colar Aqui estão os Layers Então vamos dar mais uma olhadinha Aí está o Ragnarok Ainda não ficou bonito Esse verde ficou muito esquisito Temos o Kerbius Kerbius sim ficou muito bonito Nesse azul Valkyrie Valkyrie nunca erra né Layered Valkyrie Nunca erra E claro Chaos Chaos que é o novo Layer Muito bem E esses São os Layers Do Random Layer Volume 1 Que nós temos Da Takara Tome Até a próxima Tchau